E aí galera, beleza? Chris aqui mais uma vez e hoje vamos dar uma caçadinha aqui em Yukon Valley Vamos fazer uma caçadinha de patos, eu vou tentar dar umas dicas mais ou menos de como eu faço pra caçar patos, beleza? Galera, eu tô com uma colinha aqui, então eu vou usar ela pra mandar aquele salve porque é muita gente Se eu deixei você de fora, me desculpa, eu fiz a colinha meio em cima da hora aqui pra gravar o vídeo, mas na próxima a gente manda seu salve, beleza? Então o salve vai pra Pato Gordo, Urso Soviético, Almir, Alisson Correia, Viral Strike, Gil Cimar, Dudu, Pedro Henrique, Hater Sincero, Gordon, Diogo Pupo, O Rick, João Batista, Iago Silva, Giovanni Araújo, Emerson, Rafael Lima, Nilson Machado, GJ Games, Alex Godoy e o Pedro Jr. Foi a galera que eu lembrei meio que de cabeça e fui anotando aqui, então se você não tá, pede o seu salve aí que na próxima a gente manda, beleza? Então bora lá que eu vou começar a caçar os perosos. Então beleza galera, vamos começar a caçar os patinhos aqui, eu passei o dia pra 5 da manhã e vamos começar a dar os TPzinhos aqui. Eu vou caçar com isso aqui galera, ó. Tô levando a ponto 300 e a 7 milímetros, no caso vejo um animal maior, tô levando a 22 e levando a Cassiatore. Eu vou caçar basicamente de Cassiatore e 22, inclusive vou até mudar as luzes de lugar, eu prefiro a Cassiatore no 3 e a 22 no 4. Então beleza galera, vamos lá então. Vamos dar TP pra primeiro lugar, se não tiver pato a gente volta quando achar os primeiros, beleza? Beleza galera, chegamos num lugar aqui que tem pato, vamos correr aqui, ó, pegar correndo mesmo. Vou começar de Cassiatore. Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume do jogo. Vou começar de Cassiatore e os patos, se algum voar muito longe eu pego na 22. Vou colocar o meu áudio. Vou colocar efeito sonoro aqui no 10. A Cassiatore é muito alta pra tá falando e atirando. Vou pegar os primeiros aqui então. E pessoal, além desses dois lugares aqui que vocês já viram eu caçando em um vídeo, eu fiz durante a última live, alguns testes e espalhei barracas por esses lugares aqui, ó. Nesse lado do mapa. Aqui foi onde eu consegui o melhor resultado. Hoje eu coloquei essa aqui, a gente vai testar nesse vídeo, eu não casei nenhum pato aqui, só matei um bicho aqui perto, se eu não me engano, era um urso, algo assim. Um urso ou um alvo, se não lembro. Então, ó, pode ver que tá branquinha aqui, porque a gente vai testar ainda. Essa aqui eu matei alguns patos, mas acabei desistindo de ir lá porque não deu muitos patos. Essas aqui foram boas, essas foram muito boas. Então, vamos dando TP nelas, intercalando e a hora que a gente achar mais patos a gente volta. Chegamos aqui nessa que eu falei que era ruim, mas tem pato. Vamos só dar uma olhada como que tá. É, como eu disse, é ruim mesmo. Esquece que eu falei, ó, só dois patos no local. Então, o que acontece? Eles não valem nem esses engodos e essa barraca, então eu vou acabar trocando isso aqui de lugar. Talvez não nesse vídeo. Vou procurar um lugar melhor. E depois, se eu achar um lugar melhor que aqui, eu mostro pra vocês. Vamos recolher aqui. Lembrando que eu comecei o vídeo, se eu não me engano, com 46 mil. Eu não sei quantos patos eu vou matar, mas pato é um bicho que dá bastante dinheiro. Ah, galera, o ponto que eu falei que é bom de pato, pelo jeito, tá cheio. Eu vejo aqui pelo menos quatro ou cinco patos. Vamos atirar aqui primeiro. Bom, os três primeiros foram. Vamos pegar agora aqui a 22. Belezinha. Tudo feito. Opa, tem uns patinhos voando aqui. Vamos ver como que é. Um outro aqui. Cadê? Essa milha é muito difícil de achar quando o pato tá meio longe. Pegamos esse. Esse. E esse. Galera, eu vou tentar passar o segredo da 22. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas é... Não é difícil atirar com ela, é só questão de treino. Mas vamos recolher aqui, pra gente ir buscar aqueles lá. Ah, eu deixei algum patinho pra trás, tá vendo? Deu zero por cento aqui, ó. Não entendi o porquê, mas tudo bem. Quarenta. Deve ter ficado algum patinho pra trás. Mais um ourinho. Vou pegar esse aqui. Tá acontecendo um bug nos patos essa semana, que eles ficam tipo com uma mancha preta. Eu não sei o que é. Bom, agora eu vou ter que andar reto aqui num lugar que eu ainda não desbravei. Pra ver se eu acho os patinhos que eu matei. Vamos lá, já a gente volta. Tá o primeiro. Um ouro. Os outros dois provavelmente estão pra cá. Estão aqui, ó. Vamos recolher eles, porque deixando pra trás, o nosso abate em sequência desce. E pra quem não entende o abate em sequência certinho, eu vou deixar o vídeo do Fafun na descrição, explicando tudo, galera. É um vídeo... Esse aí tem que entrar na bíblia do The Hunter. Um vídeo muito bom, aprendi muito lá, porque ele lançou essa semana. Vai estar na descrição aí pra vocês. Então vamos pra outro lugar. Vamos tentar a sorte nesse ponto aqui, ó. Vou recarregar aqui pra não chegar igual o louco. Perder os abates. Opa, já saíram. Então vamos correr, né? Muito pato, galera. Colocar 75. É, acho que eu já vou tentar 22, mas não vou fazer muitos abates aqui. Colocar em 100. A pior posição pra atirar em pato, na minha opinião, com a 22, é nessa posição que eu tava atirando aqui. Quando ele tá indo na mesma direção que você, na sua reta, eu não consigo acertar muito bem patos assim. A dica que eu dou é pra você aproveitar tiros quando eles estão passando da sua direita pra sua esquerda ou da sua esquerda pra sua direita. Quando ele estiver no último pontinho aqui, ó, da tua mira, antes de chegar no meio do alvo, você vai atirar. A 22 não é uma arma muito potente, então a munição dela não voa tão rápido quanto a munição de outra arma. Então por isso você tem que atirar num pontinho antes. Você pode ver que eu sempre atiro à frente do animal e mesmo assim eu acerto ele. Eu vou tentar fazer uma animaçãozinha pra vocês verem. E acho que assim fica mais ilustrado o que eu quero passar. Vou dar um ppzinho daqui agora. Vamos pro nosso primeiro ponto. A pressão lá já tá zerada. Esse ponto aqui eu já testei com a barraca mais próxima da água e aqui os patos assustam. Não sei o que acontece, se é bug, o que que é. Mas se você for pôr barraca aqui, coloca a façada da água, beleza? E a gente vem pra nossa tocaia. Já voaram, tá vendo? Vou colocar 75 aqui, mas eu acho que não vai dar bom não. Vou pegar 22. Colocar 100 metros. Aqui não é uma posição boa, mesmo assim eu consegui acertar esses últimos ali. Porque eu considero 100 metros a distância mais fácil de acertar os patos. Acho até mais fácil do que esses 50 metros. Não sei o porquê, é só o que eu acho. Mas geralmente eu erro esses tiros que eles estão indo na mesma direção que eu tô olhando. Como eu já expliquei agora há pouco. Então, esses tiros de agora foram as famosas cagadas. Ou não, né? Vamos acreditar que eu tô ficando bom, vai. Eles me avistaram muito antes, então eu acabei desperdiçando um ou outro tiro de Cassiatore. Mas nada não, matamos bem. Isso que importa. Estamos aqui, galera, jogando alguns minutinhos. Eu já ganhei quase 10 mil aqui. O pato dá muita grana, hein? Deixa eu esperar os últimos chegarem aqui. Beleza, vou pegar a Cassiatore. Vou dar teleporte pra outra barraca aqui do lado. Se tiver alguma coisa lá, a gente volta. Senão a gente volta no próximo lugar que eu encontrar pato. O pato tem. Já estão voando naquele bug que só Deus sabe por que acontece. Mas... Já era, galera. Tá limpo. Pegamos que o abate agora foi rápido. Tem mais pato aqui, galera. Tem mais pato aqui. Deixa eu só confirmar se tem mesmo. Se eu tô doido. Olha lá. Tem um bando de femininha ali. A 97 ventas. Vou pegar a Cassiatore. Regular pra 75. Me aproximar. Na hora que elas voarem, eu vou atirar. Belezinha. Só coletar, galera. Só aqui a gente vai ganhar... Facilmente uns 3 mil. Vamos ver. A gente tá com 54.169. Belezinha. Recolhemos aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui pra frente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos ver se tem mais algum aqui pela parte da terra. Eu acredito que não. Acredito que esses foram todos. Beleza. Vamos ver quando deu. 58.300, galera. 4 mil. Mais de 4 mil golds em uma barraca, cara. Em uma leva. Você vê que o bagulho é louco mesmo. Vamos agora. Mais um rodízio. Vamos pra essa barraca bem bosta aqui. Que sempre tem só dois patinhos. Mas vamos lá. Agora tem mais que 4, galera. Vamos tentar visualizar bem antes deles voarem. Se eles começarem a voar, a gente atira. Voaram. Nesse caso, não tem o que fazer. Coloquei pra recarregar. Isso aqui é um erro meu. Eu deveria ter continuado atirando com a 22. Mas nesse caso, vamos tentar agora. É, nessa posição, como eu disse, eu erro muitos tiros. Esse ainda pegou. Eu realmente vacilei aqui. Eu deveria ter continuado atirando com a 22 já no começo. Mas daqui a pouco a gente volta pra cá. Vamos recarregar aqui. Deixar tudo recarregadinho. E vamos coletar. Eu gosto sempre de tentar ver antes se tem algum level 3. Por isso que eu não gosto de chegar atirando já. Mas esses 4 são muito bons no... No quesito visão. Então acaba fodendo a nossa vida. Regular a caciatura pra 75 sempre. Mesmo de perto. Dica que o Jerry me deu e... Foi bastante útil. Vamos seguir a sequência. Viemos pra cá. Então agora a gente vem pra cá. Que essa aqui é uma barraquinha que também não deu muito resultado. Nos horários que eu vi. Vamos tentar nesse... Nesse horário deu. Ó. Tem 3. Carai. Escapou de um estilo que nem eu sei como. Escapa da 22, hein? Então. Ah, caiu fora também, cara. Foi um pouco. Mas não dá nada não. Não dá nada não. Pegar mais um aqui. Deixa eu ver se aquele vai vir pra gente ou vai ficar preso lá. Esse é o único problema de matar pato na distância. É que se ele cai nesse capimzinho ele já não vem pra você. E aí... Corre-se o risco, né? De perder um abate quando você mais precisar. Deixa eu conferir aqui. Minhas armas todas carregadas. Vamos pra próxima barraca. Vai fazendo esse rodízio aí que vocês vão ver que vocês vão ganhar muita grana. Muita mesmo. TP aqui. Parece que tem pato. Já vou chegar correndo, galera. Não vou ficar olhando, ó. Chegar assim, ó. Só dois patinhos. Deu nem pra contar a história. Olha que da hora que ficou esse aqui. Vou até apresentar ele. Agora vamos pra primeira vez aqui. Ver se a gente acha alguma coisa. Tem pato. Correr. Lugar bom, galera. Trocar, colocar nos 100 metros e tentar. Vamos ver se tem mais pra cá. Mais um. Vamos ver se ele cai na água. Cai na água, cai na água. Beleza. Limpamos. Não, na verdade acho que escapou dois. Deixa eu ver se eu consigo pegar o binóculo a tempo aqui. Pô, arma mesmo. Eu acho que eu vi dois vindo pra cá. Aqui, ó. É, tá muito longe. Não vai dar não. Vamos recolher esses aqui. Um bom lugar. Quem me deu essa dica foi o Alisson. Deixa eu lembrar. Alisson Correia. Mandou no WhatsApp pra mim. God demais. Tá aí, ó. Primeiros abates que eu faço nesse local. Que é perto da Draga. Como ele falou. Tá ali a Draga, ó. Vocês podem ver. Vamos recolher. Tá vendo que o pato tá bugado essa semana lá? Ele tem tipo uma chapa que aparece nele. Não sei o porquê. Vamos pegar esse aqui também. Beleza, galera. Esse é o último patinho. É mais um ouro. Vou tentar ele pra fazer a thumb do... Provavelmente vou fazer a thumb do vídeo. Provavelmente vai ser a thumb do vídeo. Não sei ainda, né? Não façam como eu, né? Porque eu sempre deixo descarregado. Beleza. Vamos conferir a 22. Beleza. Volto aqui pra nossa Cassiatore. Beleza, rapaziada. Chegamos aqui em mais um localzinho bom pra pato. Que a gente já matou alguns hoje. Vamos ver se dessa vez eles não nos percebem antes da hora. E eu consigo fazer uns abates aqui. Estão gritando igual louco. Vou pegar o meu binóculo. Porra, tem só uma feminha. Pelo jeito. Acho que é só essa feminha mesmo. Vou tirar de 22, então. Nada mais voou. Realmente só tinha um pato. Um pato. Já vou pegar a Cassiatore e dar aquele tepezão aqui, ó. Aquele rodízio de sempre. Caçada de pato, ela é a mesma coisa sempre. Você fica rodando, mas se você colocar bastante barraquinhas, acaba que você não enjoa, porque cada hora você tá num lugar diferente. Cheguei aqui na barraca, galera. Tem só um patinho ali, ó. Um machinho. Mas eu tô ouvindo outros chegando. Então, por isso eu tô deitado aqui. Pra eles não me perceberem. Aí, estão chegando. Agora sim, acho que dá pra gente atirar, hein. Agora sim, acho que dá pra gente atirar, hein. Comecei errando o primeiro. Belezinha. Vamos ver se tem mais algum chegando. Não tem. Eu tô caçando aqui desde as 5 da manhã. Agora são 7... Eu não consigo ver certinho. 7 e 38 da manhã. Minha câmera fica em cima. É... Do jogo. Então, eu caçei das 5 da manhã até as 7 e 38 da manhã do jogo. E vamos ver aqui o que a gente ganhou até agora. Deixa eu só pegar o último, né. Tem mais um pra chegar aqui. Aí a gente vê. É... É... É isso aí, galera. Ganhamos... 46... 22 mil, mais ou menos, em 2 horas e meia do jogo. Então, a caçada de pata é uma caçada muito divertida. Legal de fazer. É... Bem satisfatória também quando você acerta uns tiros na 22. É... Eu vou mostrar um lance meu aí. Uma jogada minha de 22 que eu me orgulhei muito de ter feito. E é bem legal quando você consegue. E aí... 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 Ele sempre atira na frente do pato. Se ele estiver indo na direção que você está olhando é mais difícil. Mas se ele estiver indo na diagonal ou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda... Sempre coloque ele no último ponto antes de chegar no meio da mira e atira. Beleza? Assim é uma forma mais fácil de acertar o pato. Se ele estiver mais distante, você tem um pouquinho para cá do... Do primeiro ponto antes de chegar no meio do primeiro ponto antes de chegar no meio da mira e assim vai. É uma questão de treino. Galera, então o vídeo de hoje foi esse. A caçadinha de pato aí. Para quem gosta de caçar pato, esses são os pontos que eu achei por enquanto. O Jair me passou mais alguns pontos lá. Eu vou pôr depois mais barracas e testar. Para você acertar o pato na 22, para ter aquele tiro satisfatório, lembre-se sempre de mirar um pouquinho para a frente dele. Se ele estiver indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita é mais fácil acertar. Se ele estiver indo na direção que você está olhando é bem mais difícil acertar. Lembre-se disso. E é isso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, os endereços estão tudo aí embaixo. E se você gostou, dá aquele like. Se você ainda não se inscreva para ficar sabendo quando que a gente volta com o vídeo. Se você gosta das minhas lives, dos meus vídeos, clica no sininho aí embaixo, galera. Dá essa força clicando no sininho. O YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo ou quando eu abrir live, beleza? Você fica sabendo automático. Se ele saiu, você já fica sabendo. Então você acaba não perdendo nenhum conteúdo. No mais, é isso. Obrigadão a todo mundo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.